Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso braço vai reterizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso braço vai reterizar Você já disse o que me quer Eu vou dar que independidade Quando está distante de mim Fica loucadinho E a razão do seu viver Eu não quero ver você chorar Eu não quero ver você chorar Eu não quero ver você chorar E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso braço vai reterizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso braço vai reterizar Nosso braço vai reterizar Nosso braço vai reterizar Encontre a gente Nosso braço vai reterizar Nosso braço vai reterizar Nosso braço vai reterizar